Não passa, vai na samba, vai na samba, subindo o pano, impedimento marcado. Parece que é aquele modo treino, os caras não estão nem aí com nada, não sabem nem o que é bola, nem que esporte que é, nem que game é esse. Feito o passe por entre os zagueiros. Manolas, Charles. Valbuena. Vaz Casterinho. Feliz! Vai lá, vai lá, vai lá. Valbuena. Espeta, espeta, espeta daí. É, parece que hoje não estão dando muita voga pro Valbuena. Com o craque não se brinca, por enquanto tá dando certo essa marcação em cima dele, e não dando espaço pra pensar, pra jogar, pra respirar, pra fazer nada. É, foi, 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 foi dele! Incrível! Vantagem de dois gols, foi importante aumentar. Esse é o tipo de chute que é pesadelo pro goleiro. Ficou claro que ele não viu nada, né? Claro que ficou pra gente, porque ele não viu absolutamente nada claro. Tinha o que fazer, não é fácil ser goleiro. Mérito pra quem esticou. Palmas para o Loris. É, foi dele! É, foi dele! É, basta demais! Pelas barbas do Profet, tá todo mundo correndo em dobro. Olha quanto o gol tá saindo! Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol. Vai rolar de novo o Milão. Pra cá. 3,7. Faltou um caprichinho a mais nessa bola de cabeça. O gol não saiu por azar com um belíssimo contra-ataco. Lucas. Paulo Buena. Belíssima bola ter o alto. Maquite. Olha só o lançamento do menino. Opa! Abriram a bola lá no meio-fio. E a coisa pode ficar boa. E, 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 e... Marmol! Os caras tão querendo fechar o caixão rapidinho aqui, hein? É... Tá difícil, hein, não? Tá difícil, hein, muchachos? Tá difícil. É tiro livre e indireto. Costas está feridos. E bolaça! Chegou a ver bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora do vamos ver... Eita, não! Sensacional o máximo. Vai na samba! Vai na samba! Vai na samba! Todos. Cano vai! É... 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 Nossa... Mãe do céu! Tá saindo um gol atrás do outro! Essa é a cabeçada de manual do procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Minha nossa senhora, só ele já fez quatro. Agora, agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí. E aí, espalmou o goleiro. Olha, um torteiro embora do cara, olha. Charles, Manolas. O árbitro a pica ao final da primeira etapa. Ah, vamos nós para o segundo tempo de jogo. O Azen pagou os pecados do primeiro tempo. E agora, Manolas, como é que vai ser? E agora, Manolas, como é que vai ser? E agora, Manolas, como é que vai ser? Essa bola, foi lá para frente. Uh, bandeirinha, faturinha. O Carlos marcou um golaço. Quantas pás de teca eles vão jogar em cima do caixão, hein? Vamos quem? Vamos quem? Cabecinho, o anjo aberto. Maravilha. Juizão acaba picando o Nafal. Papas tá topou uns. Colocou a bola. Tá difícil, senhor Silva. Desse jeito, perdendo por dois gols de diferença, sem nada. Costas está finidas. Vem pela esquerda. Opa! Vão vencer até que sua senhoria ia assombrar o abrigo nesse carrinho. Gar hopele, oi, 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 oi. Olha aí! Na volta, na volta! Pira por entre você! Pira por entre você! Pira por entre vocês! Pira! Pira por entre vocês! Fez o passe por entre os zagueiros! Olha aí! Que bela bola pelo meio! Tá certo, tá certo Dando um chão de tequila todas as vezes Opa, pra mim não foi foda não Lembrou que o cara marcou? Opa, que bela bola pelo alto Vem, Maranjo Ainda não tem A luta, a gente é um paredão Opa, parecia um chugão Mas saiu uma sabera Opa, assim Abriu o jogo pela lateral Foi, 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 foi dele É, é assim que se faz, Maranjo Contra a comunidade Assim que é Eu gostei, gostei mesmo Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, só um buraco Como fez muito bem Andy Carroll Vai com ela, vai, vai, vai com ela Vai levando até aparecer alguém pra te ajudar Bela conclusão, bela defesa do goleiro Não era fácil não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, aí pela esquerda tá legal, sem nenhuma opção de passe É isso, bonitão Tomou a bola na categoria Gostei, gostei, gostei dessa mole enfiada por baixo Andy Carroll Tá aí esperando na área, alguém vai ter que ficar no cangote dele Obrança feita na direção do segundo pau Robou a bola Magut A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr, nem pra virar pro gol Ele fez a copa, certinho, atletinho Vamos lá, os진�� Vamos lá em um padrão Vamos lá em virar pro gol Vamos lá em virar pro gol Vamos lá Muito deploying Aqui Faz a bola Salve o gol, goleiro! Maravilha de lançamento, hein, galera? Viu, né? Ali não tem jeito, é o Baredano. Levantou bem no meio da área. O cruzamento foi bom, mas a defesa foi melhor ainda. O professor aí é forte, fica com a vida. Olha, Silvio, eu não gosto de falar de vexame, de vergonha, mas se os caras não se mexerem, não se virarem, vai dar pra falar tudo isso um pouco mais, né? Fez o passe por entre os zagueiros. O bonitão tava ali muito bem posicionado pra evitar o ataque. Lucas. O que é isso, Mané? Que visão de jogo, hein? Visão. Opa! Que bela bola pelo ódio, hein, Maralho? Chegou fazendo falta, né? Que bela bola pelo domingo de bola, esperta, 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 esperta. Mandou um sapato. E chegando ao sábio. Chega lá! Já puxou, veja só, se o cidadão fura essa bola Vai desafinar, vai desafinar Eles estão pegando o tinta da defesa e no ataque Vem, vai, 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 vai